Música Senhoras e senhores O assunto está apenas a começar Do jogo começar, do jogo fazer A nova Marcha lhe pão de A ser combatante, da sua querer Sinta a batida Batida Sinta a batida Batida Sinta a batida Batida Sinta a batida Jujem pula Batida Iba Batida Iba E que barakatiba Iba Atenção África, África Nga chica voltura Tambaño subaba Baningana be Pinching na yo E tungo maca mingi Coliga cutunga muito na zanga Pinching na capinha Nga 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 capinha Dimi danciou koukaboula Banani soba koubinela Migi bosta lapona zambé apesa La parola, la parola, la parola Monseram-moi c'est quoi? La parola, la parola, la parola Zambé apesi mochi neve Zambé apesi mochi neve Batida Zambé, Zambé danguyant Zambé danguyant Zambé, 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 Zambé